o que é que é que é que é que a neblina gostou deixa eu ir o que é segue para a neblina eu estou respondendo a nécessaire está ah Beleza. 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 Vídeo. Beleza. Beleza. Boa. eu tenho aí com vocês aí eu já sei que ele vem de isca agora eu vi um bug entrando aí boa galera boa galera aqui é assistência e aí é vai gostar deles é um talvez um bote O bichão tá aparecendo aí já. Tu viu? Tu viu? Tu viu? Tu viu? Nossa, muita gente aqui, né? Era aqui nos prédios. Valeu horas mesmo pra seguir. Droga, mano. Tchau. 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 Já tem cara do Fred voado ali Tem encostas também, né? É O cara... o cara... o cara mata a gente O Snipe é pra do Snipe Já vira a direção já, né? Isso Já, já Opa É Cuidado Deve ser o mesmo que tava aqui em cima Ele é rápido, hein? Já tava por lá Cuidado Tá gostando de brincar a menina aí no jogo, no jogo de tiro Bora ver se ela vai tá melhor do que a M4 Eu quero ver, mano, passar uma porta Vai ver se ela vai tentar, mano Esse cara tá chato, hein? Tá se divertindo Tá se divertindo A primeira impressão vai ser nesse gaiato aqui Se ele já não tiver pegado e puxado já que ele tá brincando aí, ele tá se divertindo Ele tá brincando Olha, pegou o bug de novo aí, né? Mas só um bug, então Ah, tá se divertindo, olha isso aí Nino novo Olha isso Olha isso O que eu tenho queark? Não O que é isso? Olha... Eu tenho queark Eu tenho queark O que queark Eu tenho queark Abre Abre O queark E vaiark Paraark Nossa Tá se divertindo, brincalhão? Fica atirando. Fica atirando longe aí, né? Qual é que é? Melhoraram essa arma? Bastante. Mas muito melhor. Revolucinário ela, na verdade. É outra arma, pro mesmo nome. Ela não tem nada a ver com o que ela era. Ela é com cima do PC, ela sai igual do PC. O PC é assim, né? Roubado. É. Eita porra. Pegando aqui nível, voltou, velho. Ficou cheio. Vou fazer a frente. Hei, cuidado, velho. Cuidado, Hei. Deixa dois, dois aqui, duas entradas. Nossa. Muito miada, pô. Muito miada. Peguei. É, vai ser difícil barrar o Mi-4. A gente pede longe não é tão bom não. Tô vendo em pé. É, bora ver, bora ver. Vou tentar pegar a placa. Ih, eu tô achando meio que você não teve. Ai, desisto. Eu ia pegar a placa. Eu ia pegar a placa. Ui, papai. Ih, pera, velho. Deixe pra ir mó cara, velho. Na cabeça do cara, velho. Ah, não tem visão dele, né? Eu vou pegar a placa. Acho que eu morri. Vem, papai. Acertei capa no noco, velho Esse capa é mentiroso, que era 56 de dano que eu tava lá, não É mentira pra mim, não gostei não Olha, vagabundo é destruído, entendeu já Ih, já tem que olhar lá Boa Nossa, que vontade de rechar Tá, então eu vou pra lá, que lá vai ser as próprias cifras Abreitando Agora você come e se vir Tá, carai Lucas do céu Sai, tira Não tem passagem agora, só real kit ali em cima Meu Deus do céu O cara cagou um capa no Lucas aí Tem um cara bem aqui, tá gente Tá, tá, mas tem o problema pra mim aqui Ele me tá dando a cara Pode, pode Entrou Tem um negócio da direita Pode, pode, pode Entrou E finalizou, mano Tá caindo, velho Nas costas Aí em cima Me dá as costas aqui Tá Ai, tá safe Avisei, avisei Boa, boa Só tem ele de cima aqui agora, mano É só ele, só ele, só marca a descida dele aqui na esquerda Esse aqui na esquerda, mano Ele tá aqui, ó Sertinho aqui, se fizer mais nada Acho Pegou fogo Opa Acidente aqui Oxe, oxe Acidente de trabalho Pulou Cê ganhou, galera Mais uma unha Agora eu vou em Miramar Só que gostou Entrai a like e digita GG, galera 17 abate 2247 de dano Zero abate, mas Sete assistência, né? 105, 27 abates We are memories Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri